Música Porque quando finalmente fizemos a oração adequada, o Senhor realiza E não precisamos repetir mil vezes, nós chegamos ao que Ele quer Então nós vamos receber e vamos atender E hoje eu vou te perguntar, você ora pra ser presidente por quê? Ora pra ser empresário por quê? Ora pra ter carro, pra ter casa, tudo isso pra quê? Se você refletir profundamente e chegares à conclusão Que a sua petição tem a ver apenas com o seu ego E não te conduza ao que o Senhor tem pra ti Acredita Não envolva Deus em suas realizações E aí E aí E aí E aí